Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor pela sua fidelidade, pelo seu amor, pela sua bondade, as suas misericórdias, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus que até aqui tem sido conosco, tem nos sustentado, tem nos guiado e muito mais ele vai fazer nas nossas vidas porque ele é um Deus fiel, ele é um Deus que não falha, um Deus que cumpre as suas promessas e você viverá as promessas de Deus em nome de Jesus. E eu já quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus e já recebem do outro lado porque Deus está aqui para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família, para você ver a provisão de Deus em todas as áreas da sua vida, você vai ter sucesso, você vai ser bem sucedido, você vai conquistar, você vai vencer em todas as circunstâncias em nome de Jesus. Já vai tomando posse dessa palavra, já vai confirmando com teu amém, já se inscreva no canal, já dê o seu like, já compartilha e em nome de Jesus, deixa Deus te usar, deixa Deus tocar no teu coração. E olha só, tem uma palavra de Deus para você nesta hora que chegou aqui, talvez desanimado, sem forças, Jesus ele quer ter um relacionamento com você, Jesus ele quer ter um relacionamento, ele está te dando uma oportunidade de você rasgar o seu coração, porque ele quer estar mais perto de você, ele quer ter um relacionamento contigo. Olha só, a Bíblia vai nos falar que uma certa vez Jesus estava passando por uma cidade de Samaria e ele sentou-se próximo de um poço e chegando ali veio uma mulher samaritana para tirar água daquele poço e quando Jesus a viu ele pediu água para aquela mulher. Mas sabe o que nós percebemos? Que no decorrer daquela conversa, Jesus ele não estava interessado em beber água, mas ele estava interessado em ser a água, a fonte de água daquela mulher, a fonte de vida eterna. Você está entendendo? Claro, olha só, claro que ele deveria estar com sede, claro, devido ao cansaço físico, ele ter andado até ali, é claro que provavelmente ele estava com sede, mas nós não vemos naquele momento ele bebendo água, mas nós vemos ele transbordando água, transbordando água para a vida daquela mulher, uma mulher que estava cansada emocionalmente, que já tinha vindo de vários relacionamentos fracassados, uma mulher que tinha sua autoestima tão baixa, mas tão baixa, que ela esperava um horário, um momento onde não houvesse ninguém ali naquele poço para ela ir lá tirar a água, sabe por quê? Porque ela tinha vergonha de si própria, ela tinha vergonha dela mesma, então Jesus, ele pede algo para aquela mulher, para criar uma situação de desabafo para ela, você está entendendo? Olha só, ele pede algo para ela, para que isso motive ela a falar, a rasgar o coração, a contar para ele o que é que tem sido a aflição na vida dela, o que é que tem roubado a paz dela, o que é que tem feito ela baixar a cabeça, ele cria esta situação para dar oportunidade, para ela ter a coragem de falar para ele, e sabe o que eu entendo, trazendo para a nossa vida hoje, queridos? Tem coisas que acontecem conosco, que é para fazer a gente estar mais perto do Senhor, para fazer com que a gente venha rasgar o nosso coração para o Senhor, certas situações são criadas em nossas vidas, para que a gente venha entrar numa situação de desabafo, onde a gente venha rasgar o nosso coração, onde nós venhamos estar na dependência de Deus, porque Jesus quer estar mais perto de nós, Jesus quer um relacionamento conosco, mas tem muitas pessoas que não entendem isso, tem muitas pessoas que quando vai tudo bem, esquecem do Senhor, e não é isso que nós devemos fazer, nós devemos buscar, tanto em situações boas, como em situações difíceis, nós devemos o adorar, nós devemos buscar, nós devemos entregar as nossas vidas a Ele, nós devemos render louvores e adoração a Ele, todos os momentos, nós devemos buscar ao Senhor em todos os momentos, não quando as coisas vão bem, mas sim em todos os momentos, às vezes situações são criadas na nossa vida, para que a gente venha estar mais perto do Senhor, então eu digo para você nesta hora, não espere uma situação se tornar difícil, para você buscar ao Senhor, não espere uma adversidade se levantar contra a tua vida, para você buscar ao Senhor, busque agora, louve agora, ore agora, faça agora, faça agora, porque você vai ter forças, você vai ter ousadia, você vai ter coragem, você vai criar um relacionamento com Ele, e quando as lutas vierem, quando as tempestades se levantarem, você vai estar fortalecido, e nada vai te abalar, nada vai mexer nas tuas estruturas, então busque agora, faça agora, tenha um relacionamento com o Pai, Ele espera você, Ele te chama pelo nome, Ele cuida de você, então eu digo para você, não perca tempo, não espere algo se tornar complicado na sua vida, faça agora, em nome de Jesus, porque o Pai te chama neste momento, nós vamos orar, e você vai abrir seu coração para Ele agora, é momento de oração, o momento em que você vai rasgar o seu coração, e você vai dizer o que tem roubado a sua paz, o que tem sido aflição na sua vida, e Ele vai te ouvir, Ele vai trazer resposta para você, em nome de Jesus, ore comigo, Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós entramos na tua santa presença, meu Deus, para dizer que nós rendemos graças a ti, o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração, e nós não seríamos nada sem o Senhor, nós nem estaríamos aqui se não fossem as tuas misericórdias nas nossas vidas, meu Deus, Deus, meu Deus, que nós venhamos ter um coração sincero, que nós venhamos te buscar, meu Deus, não apenas na hora da dor, mas que nós venhamos te buscar em todos os momentos da nossa vida, que nós venhamos ter um relacionamento contigo, que nós venhamos ter uma vida de intimidade contigo, Senhor, que o Senhor esteja presente em todos os momentos da nossa vida, meu Deus, eu te peço, visita esta pessoa e dê o encontro, que ela tenha um encontro contigo, o encontro que traz consolo, que traz paz, que traz de renovo, que renova as forças, meu Deus, que em nome de Jesus, essa pessoa, ela venha ter um relacionamento íntimo contigo, um relacionamento sincero, que ela venha te conhecer de fato e de verdade, para ela ver, meu Deus, todo o teu poder, o teu agir, e ela venha viver o sobrenatural nas tuas mãos, é isso que eu te peço, Senhor, e nós te agradecemos em nome de Jesus, fica conosco, nos abençoa, Senhor, nós entregamos as nossas vidas a ti em nome de Jesus, amém? E graças a Deus, graças a Deus, queridos, confia no Senhor, converse com Ele, rasga o teu coração para o Pai, porque Ele te ouve, a sua vida tem valor para Ele, e muito mais Ele fará, Deus, Ele está querendo um relacionamento contigo, não perca tempo, corre para os braços do Pai, você viverá o sobrenatural em nome de Jesus, se você crê, toma o posse dessa palavra, já se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem, fiquem com Deus, tchau, tchau!